O Novo Mosh faz um ano, mas estás à espera de uma festa com gente moderninha e raios de sol entrar pelo ecrã. Esquece. Fim de gajo para um bolinho é só estúpido. Festa a sério. É carregares 11 euros e teres um mês de chamadas grátis para todas as redes. Se achas pouco, toma lá mais prémios. Que se diz, tu mereces. Fim de gajo para um bolinho é só estúpido.